Faltam poucos dias para o desfile cívico de 7 de setembro. Diversas escolas das regiões leste e nordeste finalizam os ensaios para o espetáculo da independência. Uma escola municipal de Patinga organiza um tema que retrata a cultura nordestina. Aí sim, é o cordel balança! Os alunos da escola municipal Padre Cícero de Castro, do bairro Imbaúbas, em Patinga, fazem os últimos ajustes para o desfile cívico de 7 de setembro. Funcionários da instituição de ensino também ajudam nos preparativos para o evento, que será realizado na região do Parque Ipanema. A literatura de cordel, que é uma manifestação da cultura popular brasileira e teve origem no nordeste, é o tema escolhido pela escola municipal Padre Cícero de Castro, aqui no bairro Imbaúbas, em Patinga. A gente está aqui com as duas alunas que estão nos preparativos para o desfile de 7 de setembro, que vai acontecer no Parque Ipanema, aqui no município. Como é que é para você participar aqui dos preparativos deste desfile? É uma experiência maravilhosa. A gente fica com lembranças na cabeça, uma percepção maior de como funciona a cultura e também lembranças maravilhosas, fica na cabeça, é muito bom. A representação da cultura brasileira, nordestina, que é muito importante para o Brasil, principalmente nesse 7 de setembro. Durante o desfile da Independência, a literatura de cordel será exibida pelos alunos por meio de faixas, cartazes e estandartes. Eles irão caracterizados de Lampião e Maria Bonita, casal de cangaceiros mais conhecidos da história do Brasil. Nós pensamos trabalhar o cordel desde o início do ano, né? Então ele foi retratado na festa junina, ele vai ficar também na filha do brindorismo e também no 7 de setembro, porque a gente percebe que o cordel é uma literatura de fácil acesso, né? As crianças têm mais facilidade de desenvolver essa linguagem, uma linguagem culta, nordestina, e que ela vem fazendo sucesso ao longo dos anos no país. A preparação para o desfile de 7 de setembro começou há quase dois meses na Escola Municipal Padre Cícero de Castro, em Patinga. Os alunos se revezam entre uma aula e outra para ajudar na confecção dos adereços que serão exibidos no dia do evento. Estão participando, têm atividades, dão sugestões, eles vêm participar das oficinas aqui com a gente para poder confeccionar o que vai levar para a avenida, o que vai ser apresentado na avenida. E tem vários também que fizeram vários quadrinhos do Nordeste, uns cordéis, que nós vamos apresentar também no 7 de setembro. Viva a Independência! Bom desfile para todos aí, né? Um ato cívico!